Salve meu galerinha, beleza? Hoje estamos aqui no Roblox com o terceiro vídeo do jogo da cobrinha, galera, que é um jogo que tem lá no Google, acho que todo mundo já jogou, né? Tá lá no Google, o nome do jogo é Shiro, acho que é o seu nome do jogo. Beleza, tá sabendo legal. Nós vamos jogar versão Roblox, eu personalizei minha cobrinha aqui, ela está, galera, com beta, com os corações honrosas e a gente tem que pegar a foto global. Ó, eu personalizei ela, ela está bonitinha, coloquei esse coraçãozinho nela aqui, é, quanto mais a gente joga, galera, nós ganhamos moedas. Pra ganhar tempo, nós temos 7.000 moedas e temos esse negócio aqui, é tipo um diamante verdinho, aqui tem esse diamante verdinho, matropinho. Eu não entendi o que ele falou. Ela aqui está bonitona, bora jogar aqui, galera, que interessa aqui, ó. Dois mil anos de... Estamos aqui, ó, com a cobrinha preta, bonitona, ó, com os cobrinha que já tem aí no mapa, velho, tem o cobrinha pra caramba, dois. Ó, vamos começar igual a gente começou, galera, aquele vídeo lá. De boa, tranquilidade, manter o seu passo, entendeu? Vamos pegar essa cerveja aqui, já, pra eles terem uma crescidinha aqui, já mais. Não, não quer, aí, galera, ó, tem uma cobrinha rosa aqui bonitona aqui, ó. Nós temos que tomar cuidado, galera, não pode moscar, ó, nós temos que jogar na cautela, que é o primeiro, né? No começo você tem que... O intuito da gente, galera, é pegar aquela coroinha, velho. morreu 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 nossa tropinha eu tô manessa cobrinha que morreu eita eita eu tenho cobrinha que não peguei aqui calma 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 cuidado morri eita tá sobrada eu matei essa cobrinha olha isso não é o top de cobrinha aqui pra mim vem 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 que eu tô matando geral galera matei outra eita uau moleque calma vamos pegar todos os pedacinhos galera mano cediu todos os cobrinhas que eu matei vamos lutear ela aqui rapidão galera vamos pegar todas essas bolinhas aqui pra gente ficar enorme caraca vai cair daí o copinho de amarra jegue o copinho de amarra jegue vai aproximar de mim aí galera já peguei topinho já será mano todo mundo morreu e os caras estão meio fechados tá doido é Emerson vai pra lá Emerson olha o Emerson vai fora Emerson gente o Emerson tá me cercando vai Emerson vai Emerson pegaram tudo ali ó tem um pedaço ali galera eu vou sair daqui que o Emerson tá na maldade o Emerson tá querendo me matar ô Emerson não se faça isso com os outros Emerson vai pra lá Emerson galera vou ficar mais quinze a cerveja aqui ó tem mais quinze negocinho só que eu não peguei entendeu você ganha mais quando você pega essas coisas aqui aí moleque olha o tamanho da gente tá vendo deixar assim essa câmera aqui que é melhor pra gente ver né ó como que a gente tá grandão mano só que não vamos pra top 1 global ainda né quando a gente tá top 1 sabe tipo ó ó esse daqui tá top 1 que tá com a coroinha vocês não vendo ó no meio da eu vou ficar na cautelinha aqui achando que ele achar que não tô vendo ele ó vou pedir que vou bater ó o cobrinho aqui ó Emanuel Emanuel vem aqui ó Emanuel vem cá Emanuel vem cá Emanuel tá com medo galera ó eu quero sair de qualquer jeito eu vou até fechar aqui eu cheguei por Emanuel não sair não é que ele consegue passar ainda Emanuel agora não consegue não aí galera aqui ó nossa minha cobrinha galera só tem feito logo efeito amarelo é Emanuel sei que é Emanuel aí galera ele morreu ó galera top 6 bora 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 pegar tudo de Emanuel calma 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 cuidado Emanuel se lascou Emanuel nossa galera nossa enorme mano eu tô me na minha cobre boa galera top 7 não tô no top global ainda mano deixa eu ver quem tava top global é eu tô primeiro lugar lá do ranking lá ó eu tô bim no 993 caraca galera morri vai dar uma hora eu vou até fechar aqui para ninguém pegar aí ó galera eu tô top global lá ó top global com mil e não sei quantas bolinhas que a gente pegou no total né cara que a gente tá matando geral nós estamos fazendo esse boi ó galera se ficar top global eu vou ganhar automaticamente esse diamante verde aí esse diamante verde aqui vai me dar condições por causa das cobrinhas e outras habilidades tá boa aí eu peguei bastante coisa não peguei não ó o efeito quando eu ativar a velocidade a opel que ela falta o feito logo meio que perco coisa horrorosa sai daí e aí ó e falei carinha me pegou a internet dele vai morrer olha a cara ele mudou tudo mano tá louco olha para isso aí galera tô ganhando começando a ganhar diamante diamante vai me dar dinheiro ali 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 tá ali tego aí ta mandando eu pegar vou pegar ali ó cada vez mais vou ganhando ó aí ó boa tá caindo só na minha continha diamantes verde e a música do nosso ali se matou lá tô não hoje é a su né briga entre elice e o o calvo não é bom né 6 6 6 eita morreu ali se matou você matou mas eu vou pegar tudo que é feio aí galera se a gente ficar na calva tá vendo eles treta aí a gente vai pegar a salva do mundo aí ó boa mano eu tô top global galera com 1.670 de bolinha que a gente pegou né o top que a gente pegou né mas o top é nós aqui todo mundo então quer dizer que o foco agora vai ser a gente viu porque a gente tá top global todo mundo vai querer matar nós vai pegar esses diamantes que tô pegando já foi com 74 caralho só na paz sem pressa a pressa tem ninguém gravar berbexão nós somos gigantes caraca o tom na nossa cabeça consegue ver aqui de cima olha o tamanho dela mano tá enorme o loquinho meu eu vou tentar galera se ele calma ó essa briga aqui entre os dois tá bonita aqui da manuel e manuel a gente tem calma não ter pressa a gente tem calma aqui ó na tranquilidade calma 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 meu garotinho calma aí galera morreu e tá pronto ai eu morri eu não quero explodir dois mil anos depois perdi galera pediu top global volta 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 aí galera voltei agora voltei galera voltei renasci das cinzas e renasci bravo agora agora vocês vão ver né meu amor agora vocês vão me aturar velho caraca do que nem isso renasci morri na tela aqui voltei para o top global ainda bem que eu consentei a bolsa galera só que eu tinha hora que dá vida mano olha o tanto de moeda que eu ganhei na nossa saúde ai top global voltou hein aí olha só cai na minha conta galera só cai na minha conta mano nós somos muito gigantes e essa briga que bonita com a verde e a rosa só com um negócio verde e a gente mata só porque você solta negócio verde e a mulher eita meu deus olha galera tem coisa aqui velho eu tô brigando com ela tua vai 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 a cobrinha minha cansou eu vou fazer o que galera eu vou pegar aqui ó e menina eu tô muito gigante cara gente muito bom nesse jogo né troca muito bom mesmo quero ver se alguém ganhar de mim aí ó vai falar a menina minha eu que matei você pegando tudo que eu peguei ó bora agora eu vou me assinar assim que sim eita calma ai meu sua cobrinha do amor sua cobrinha da felicidade você não vai conseguir me matar eu vou fingir que eu não to vendo nada ó não é mesmo hein caraca gente tamo primeiro é uma lá no ranking no ranking nós estamos com 2.307 tamanho né o tamanho que a gente tá quer dizer tamanho de fala né eu não entendi o que ele falou mas a maior que tem por enquanto hein tem umas que tá crescendo eu tenho que eliminar elas se elas tivessem mais que eu até o finalzinho da minha pra gente ó eu não fechei ninguém eu vou tentar fechar galera aproveitar que eles estão trechando aqui vou tentar fechar eles na capela ó ó Essa rosinha que eu vou tentar fechar ela, deixa ela achar o fim da minha de boa, ela não me viu galera, acho que ela não me viu ainda, nossa vou fechar ela agora galera, vai 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 vai, ela não me viu, vai 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 vai, vou fechar ela galera, galera fechei ela, vai 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 vai, fechei, 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 fechei você minha amiga, agora você vai pegar as caras da minha mão agora você vai vê, ai galera mataram vocês, mas vou pechar essa daqui, Carol, falei que ia fechar vocês! estou fechando ela aqui de boa, morreu boalos, essa copinha preta deu muito bom galera, deu muita sorte, a copinha bonita aqui no meio, Ei Emerson você vai me atrapalhar de novo Por que não morre logo, Emerson? Nossa, mano, o Emerson tá me atrapalhando, cara. Tem um pouquinho de gente aqui, ó. Emerson, Emerson. Aí, ó, matei o Emerson. Boa! Aí, agora eu vou pegar tudo aqui. Eu quero ver se ele ficar maior que eu. A maior cobrinha do mundo, porque aqui é a maior cobrinha de todos os tempos. Aqui, ó, abriu. Ixi, tem um ativo com a internet, mas voltou. A costuma cobrinha é pretão, já. Quando fica preto assim, galera, é melhor pra gente. Ninguém vê a gente direito. Nossa, eu tinha do lado da mão. Cara, eles só morrem aqui. Aí, eu vou fechar eles de boa. Vou fingir o que, galera? Que eu não tô vendo nada, vou ficar na minha tranquila. Aí, ó, tá de boa. Acelera um pouco pra cá, ó. Nossa, que eu vou não fechar, será? Meu Deus, galera, esse carinha aqui tá me estranhando. Já consigo vir por aqui, mano. O cabelo vai me ver, ó. A verde tem que esperar uma mosca, galera. Morri. Boa, mataram a rosa. Eita, pelo. Vamos pegar a rovinha, meu Deus. Mano, olha aí, gente. Tá tomando muito grande. Ai, esse carinha que a internet tá bugando aqui. Pode isso. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, eu tô muito enorme, gente. Olha o tamanho da minha cobrinha preta ali, velho. Bora! Bora! Ai, galera, mataram. Ai, ah! Eu sou esperto que eu sou, galera. Vou fechar aqui tudo, ó. Mano do céu, galera. Mataram o outro aqui, mano. Mano, mataram um monte. Calma, mano. Vamos de boa, galera. Vamos só pegar nossos negócios de boa. Mano, tá muito gigante. Vai ser a maior de todas, velho. Estamos com 2.700 de tamanho, galera. Acabei de ver ali no ranking ali. Só a tranquilidade, calma. Boa, 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 boa. Vai ser até as carinhas agora. Nossa, fechei. Ai, ah! Ai, galera, carrega, carrega. Calma, calma do meu tamanho. Carrega. Ah, fechei. Morreu. Morreu. Boa. Boa, galera. Fechei ele aqui, ó. Tá, mano. Vou vir aqui. Vou pegar isso daqui, ó. Pra ele me pegar. Já era, meu amigão. Te fechei. Agora tu vai ver a minha mão, meu amigo. Ih, mano. Já era, amigão. Esquece. A maior cobrinha do planeta. Tá te fechando. Morri. Ai, ah! Ai, minha tropinha, mano. Nós estamos muito bom com essa cobrinha aqui, hein. Caraca. Cobrinha de coração é a melhor que tem, velho. Agora que as duas vão pegar. Ó, vamos pegar aqui tudo o que possível, ó, ó. Na maior tranquilidade. Sem pressa. Porque a pressa é muito especial. Mas já no RAM, galera, estamos com 3.200 de tamanho. Nós estamos muito enorme, mano. E uma cobrinha que tá com 1.700 de tamanho. Eu acho que deve ser essa daqui. Essa menina aqui, ó. Agora. Quando fica claro assim, é bom pras cobrinhas que tem a cor do chão, entendeu? Aí dá pra... Dá pra risco. Ó, 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 ó. Oxi. Amigo, isso aqui vai dar uma volta na minha aqui. Agora você vai ver na minha mão o que eu vou fazer com você. Meu Deus do céu, galera. Vou pegar esse pano aqui, ó. Ai, gente, que medo. O que eu tô fazendo da minha vida é Jesus. Manda carinha de sono aqui, ó. Emoji de sono. Uh, 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 uh. Olha isso, mano. Eu consigo fechar essa cobrinha? Ela me viu, galera. Calma, calma. Ela não me viu. Galera, fechei ela. Nossa, fechei logo, ó. A que tá em seguida. Ai, ah, 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 ah. Eita, amizade. Agora eu peguei logo ela, ó. Fechei ela, galera. Olha aqui, ó. 15. Vamos ficar 15 vezes maior o tamanho que eu tô. Ó, ó, ó. Aí, aumentou 15 vezes, viu? Aumentando rápido a cobrinha aqui, ó. Ah, agora eu peguei logo a cobrinha que tava lá no primeiro, ó, moleque. ela mataram ela não foi nem na verdade vou fechar que o pessoal não saia pode pegar pode estar tranquilo pode pegar ela que eu vou fechar nosso corpo para pegar vocês agora mano eu tô muito gigante agora vocês vão ver ali ela cresceu de novo velho não ela se reviveu mas ela vai ficar preso não vai sair galera vai sair pelo negócio dela ela saindo a cena boa nossa é boa porque saiu agora vai morrer de novo vai ficar tranquilo vamos pegar a espelha de leve 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 eu tô pegando bastante coisa aí ó já era se vocês vão morrer tudo aqui ó essa cobrinha verde foi burra porque quando você nasce você tem 15 segundos para você sair do meio de todo mundo entendeu aí ela não saiu ela ficou no meio da bolinha vai morrer de novo com esse 15 vezes maior tamanho que eu tava estou com 3600 de tamanho estou muito gigante mesmo já era na garota já era agora vou fechar você de boa na minha sem pressa galera que a pressa ela atrapalha que é o feio aqui ó saiu minha amiga vai morrer os dois tu dois para de ser bispo mano já era verido com que ela morreu pega ela cada vez eu vai curta na cada vez depends ao going on aufb oh mycos cara ela me fechou aqui um abaixo da avergente tu me fecha em Mentira que a verdinha tá vindo pra me fechar Tem que matar lá logo, gente Tem que matar lá logo E se a verdinha tá me fechando É pessoa minha, tem que tomar cuidado Nossa, a verdinha me fechou Mentira A rosa me fechou, velho Nossa, galera, eu fechei ele, a rosa me fechou E agora? Ah, naquele dia que eu disse a rosa me fechava Não fiz isso, não Eu não fiz isso comigo, não, velho Fico muito burro agora Não vai me fechar, não, filho Eu acho que eu sou idiota Ixi, a rosinha me fechou Ah, não Eu fechei Eu fechei a verde, galera E a rosa E a verde O rosa me fechou, velho Não, não fiz isso Eu vou cortar pra ela aqui, ó Vou cortar pra ela aqui, galera Me cortaram, me cortaram, me cortaram Me cortaram muito O que que eu fiz da minha vida, velho Deixa essa menininha me fechar também, ó Só ela morreu? Você tá tão triste É, errou Errou pra mim também, minha tropinha Por quê? Porque eu fechei um A veira A veira me matou E a outra fina só a viva ainda Filha da minha A veira me matou E a outra fina só a viva ainda